Música O MTCS TV está no ar e começamos o programa de hoje aprendendo a desenhar com sal. Isso mesmo! Logo em seguida você vai aprender um pouco mais sobre raiz. Tudo isso no Além do ABC que começa agora! Música Olá! Estamos iniciando mais um Além do ABC. Eu sou Elisângela Rezende e trouxe hoje uma oficina desenhando com sal. Para esta oficina nós vamos precisar de cola branca, o sal, aquele sal de cozinha utilizado para temperar os alimentos, corante alimentícios. Caso você não tenha várias cores, você pode estar comprando apenas as cores primárias e aí misturando as cores para formar uma nova cor. Caso não tenha corante alimentício, você pode utilizar a tinta gouache, diluída em um pouquinho de água. Vamos dar início à nossa oficina? Quem não tem muita habilidade em realizar o desenho diretamente no papel com a cola, pode fazer o desenho com um lápis, passar a cola por cima do desenho e aí eu vou mostrando como que vai ficar. Eu vou fazer direto o desenho, tá? Com a cola branca. Você já tem que ter pré-definido o que você vai desenhar. Fazendo o contorno. Lembrando dos detalhes. Caso saia fora um pouquinho do contorno do desenho, pode estar limpando com o dedo, um pedacinho de papel, tá? Ou de pano, de tecido. Realizou o desenho, fez todos os detalhes, aí entra o sal de cozinha. Você vai jogar o sal por todo o desenho. Para cobrir todo o desenho com o sal. Faz um pouquinho de bagunça, mas faz parte. Depois que você cobriu o desenho com o sal, sem medo, você vai dar umas batidinhas nessa folha. E o desenho vai ficar assim. A parte mais divertida do desenho será agora. O momento de colorir. Eu diluí a anelina, o corante, em um pouquinho de água. E algumas eu misturei as cores, como, por exemplo, o amarelo com o azul, para dar o verde. Na hora de colorir, você vai apenas tocar o pincel no corante e tocar, apenas encostar no seu desenho. Não precisa esfregar o pincel, apenas encostar. como se fosse aquela varinha de condão. E a mágica vai acontecendo. É importante utilizar uma cor de cada vez. Vai determinando pontos que você queira colorir com a cor que você está utilizando. Aqui, no caso, eu estou utilizando o laranja. Para passar de uma cor para a outra, é preciso secar bem o pincel. Não há necessidade de lavar. É só secar bem o pincel e repetir o processo. E assim, você vai colorindo o seu desenho e ele vai ficando mais nítido. Agora, eu vou mudar de cor. Vou pegar um azul. O interessante é que quando as cores se encontram, uma nova cor vai surgindo. Agora, estou utilizando o amarelo. E assim, você vai colorindo o seu desenho todinho sem deixar nenhuma parte em branco. E aí, o desenho vai conforme a sua imaginação. Vocês podem estar utilizando também folhas de outras cores para poder realizar essa atividade. Aqui, eu fiz na folha preta. ficou também bem destacado o desenho. Aí, basta esperar secar e expor o seu desenho. E assim, encerramos essa oficina desenhando com sal. Espero que tenham gostado. Convide seus familiares, façam essa oficina em casa e nos vemos no próximo Além do ABC. Tchau! Olá, pessoal! Nossa aula de hoje será sobre o Teorema de Pitágoras. Isso mesmo! Um assunto muito recorrente nos vestibulares, em concursos públicos. Então, pegue seu papel e caneta e venha acompanhar essa aula aqui comigo. Pitágoras Pitágoras foi um filósofo e matemático grego. Nasceu na ilha de Samos por volta de 490 anos antes de Cristo e morreu por volta de 570. Ele fez muitas contribuições com o ensino da matemática que é utilizado até hoje. Mas Pitágoras não foi um dos primeiros a estudar o seu teorema, o teorema que foi batizado com o seu nome. Existem alguns indícios de alguns historiadores que comprovam que o triângulo retângulo já era estudado há mais de mil anos antes de Cristo pelos babilônicos, pelos hindus. E Pitágoras deu um gancho nesses estudos e conseguiu comprovar o teorema de Pitágoras. Ele também fundou uma escola que foi batizada também com o seu nome que era uma escola pitagórica. E nessa escola só entrava nessa escola quem era convidado. Era uma escola, uma comunidade secreta. Segundo Pitágoras, tudo é número. Então, vamos conhecer esse teorema? De acordo com Pitágoras, o teorema diz que um triângulo retângulo, sempre que você somar os quadrados dos seus catetos, o resultado será igual ao quadrado da hipotenusa. Vamos verificar isso com uma demonstração? Então, essa é a demonstração do teorema de Pitágoras. Então, nós temos aqui em amarelo um triângulo retângulo porque ele tem um ângulo de 90 graus. E nós temos as medidas de 3 unidades aqui na base, 4 unidades aqui na altura, então, os catetos medem 3 e 4 e a nossa hipotenusa mede 5. E eu vou demonstrar para vocês agora sobre a regra do teorema de Pitágoras que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, fazendo o cálculo de 5 elevado ao quadrado, nós temos 25. Então, eu tenho aqui 25 quadradinhos. 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3, é 9. Então, eu tenho aqui nesse espaço 9 quadradinhos. E 4 elevado ao quadrado é igual a 16. Então, eu tenho aqui 16 quadradinhos. E eu vou mostrar para vocês agora como que eu faço a soma desses 16 quadradinhos com esses 9 quadradinhos. Então, pessoal, nós somamos aqui os 16 quadradinhos com os 9 quadradinhos e tivemos o valor da nossa hipotenusa ao quadrado. E conseguimos concluir que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da nossa hipotenusa. Agora que você viu a demonstração do teorema de Pitágoras, eu quero dizer para você que esse teorema e as relações que Pitágoras estudou contribuiu muito com o ensino da matemática, principalmente na área da geometria. Hoje, as demarcações, os levantamentos topográficos, eles são feitos através do teorema de Pitágoras. Na aeronáutica, por exemplo, para que não tenha colisão de aviões, também tem esse estudo de várias contribuições de Pitágoras. Vamos para alguns exemplos para vocês entenderem como que funciona a aplicação disso numa situação problema? Então, antes de falar de uma situação problema, eu quero relembrar com vocês sobre o triângulo retângulo, que é o triângulo que é utilizado no teorema de Pitágoras. Bom, como o próprio nome já diz, triângulo retângulo, ele vai ter um lado que vai ter um ângulo reto, por isso ele se chama retângulo. Então, ele tem um ângulo de 90 graus que vai ser na medida da sua altura. Esses dois lados que são adjacentes, ou seja, que formam esse ângulo de 90 graus, eles se chamam catetos. E a maior medida que fica oposta ao ângulo de 90 graus se chama hipotenusa. A partir dessas três medidas, nós conseguimos resolver vários problemas utilizando o teorema de Pitágoras. então vamos pensar em uma situação problema. Uma sala em formato retangular tem as suas medidas com seis metros de largura e oito metros de comprimento. Resolve-se dividir essa sala ao meio bem na sua diagonal. Então, quando é feito esse corte dividido essa sala, nós ficamos com dois triângulos retângulos. Ele quer saber qual será a medida dessa diagonal para fechar essa sala aí com essa parede para que ela fique nesse formato de triângulo retângulo. Para isso, nós utilizaremos o teorema de Pitágoras. Então, vamos fazer um exemplo aqui dessa representação desse triângulo retângulo aqui para vocês? Então, nós temos que a nossa hipotenusa é a incógnita, ou seja, a diagonal que a gente não sabe a medida. Então, vamos chamá-la de X por enquanto. Nós temos os dois catetos que, no caso, é o comprimento e a largura da sala que mede seis e oito metros e nós vamos aplicar o teorema. Então, nós temos que a medida da hipotenusa ao quadrado, então, será X ao quadrado, será igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, eu vou desenvolver seis ao quadrado mais oito ao quadrado. Resolvendo essas potenciações, seis ao quadrado é o mesmo que seis vezes seis, que é igual a trinta e seis. Oito ao quadrado é igual a oito vezes oito, que é igual a sessenta e quatro. Somando os quadrados dos dois catetos, trinta e seis, mais sessenta e quatro é igual a cem. Então, nós temos que a medida da hipotenusa, que é o X ao quadrado, é igual a cem. E agora, preciso descobrir um número que elevado ao quadrado o resultado seja cem. Se for muito difícil para você descobrir, basta extrair a raiz. Então, esse quadrado que está aqui no seu X, ele pode ser passado para o outro lado da igualdade como uma radiciação. Então, encontrando a raiz quadrada de cem, nós encontramos o valor de X. Com isso, a gente conclui que a diagonal dessa sala mede dez metros. Então, nós teremos dez metros que precisam ser fechados para que essa sala seja dividida ao meio. Utilizamos o teorema e resolvemos esse problema. Então, pessoal, o teorema de Pitágoras é muito recorrente tanto nos concursos públicos quanto nos vestibulares. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, estejam nos acompanhando e até a próxima. Tchau, tchau! Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial, mas voltamos já já. Tchau, Tchau, tchau! Tchau, tchau! Estamos de volta e no segundo bloco do programa de hoje você vai aprender um pouco sobre encontro consonantal e se divertir com instrumentos de percussão. Confira! Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Além do ABC e hoje nós vamos entender um pouco o que são os encontros consonantais. Vamos lá? Vamos entender um pouco o que é isso e conceituar encontro consonantal? Então, pessoal, os encontros consonantais como a própria palavra já diz o encontro de consoantes. Para a gente falar sobre encontros consonantais vamos relembrar sobre o alfabeto, sobre o que são as consoantes. Nós sabemos que o nosso alfabeto ele é formado por 26 letras e que dentro dessas letras existem dois grupos o grupo das vogais e o das consoantes. O grupo das vogais ele é composto pelas letras A, E, I, O e U. As demais letras do alfabeto elas estão no grupo das consoantes. Então, pessoal, sabendo quais são as consoantes o encontro consonantal é a junção de duas consoantes em uma mesma sílaba sem o intermédio de uma vogal. Ou seja, não tem ali junto com elas no meio uma vogal. Nem o A nem o E nem o I nem o O e nem o U. A ideia do encontro consonantal é que dentro da sua pronúncia nós vamos pronunciar o som das duas consoantes. Por exemplo, quando nós falamos a palavra pseudo nós temos o encontro de duas consoantes e nós conseguimos ouvir o som dessas duas consoantes. Na palavra subsolo nós temos também o encontro de duas consoantes e conseguimos identificar o som das duas. Assim como na palavra bloco nós conseguimos identificar o som das duas consoantes. Mas atenção pessoal, não confunda encontro consonantal com dígrafo. Tá, mas o que é um dígrafo? Dígrafo, pessoal, são também junções de duas consoantes, mas que emitem apenas um som. Por exemplo, chapéu. O C e o H estão juntos sem o intermédio de uma vogal, ou seja, sem a letra A, E, I, O, U no meio delas. Mas ao pronunciar nós ouvimos o som da letra X. Chapéu. Recapitulando, pessoal, encontro consonantal, nós temos a emissão de dois sons. A mesma, as duas letras, nós conseguimos pronunciar o som delas. Quando eu falo a palavra bloco, eu consigo emitir o som do B e do L. E o dígrafo, apenas um som. Quando eu falo a palavra arroz, eu tenho o encontro de duas letras, duas consoantes, mas o som é somente de uma letrinha. Deu para entender? Conseguimos identificar a diferença entre o encontro consonantal e os dígrafos? Então, vamos lá. O encontro consonantal, dois sons e os dígrafos, um som. Conseguiram pegar a dica? Nós encerramos por aqui e até o próximo Além do ABC. Tchau! Olá, galerinha! Tudo bem? Sou professora de música e estou aqui mais uma vez para mostrar para vocês um pouquinho desse universo sonoro, ok? Eu dou aula de música para crianças assim como vocês, toco alguns instrumentos musicais. Então, hoje, irei apresentar para vocês uns instrumentos de uma família. E qual família será? Da família da percussão. Vocês sabem? Vocês conhecem essa palavra? Vocês conhecem esses instrumentos que fazem parte da família da percussão? Se sim, legal. Se não, vamos lá? Vamos conhecer comigo? Ok? Muito bem! Então, olha o tanto de instrumento que eu trouxe para vocês hoje. Então, se eu pegar esse instrumento aqui. Olha que legal! Só basta eu balançar. Olha que legal! Ele já dá, já produz um som. Ah, e se eu pegar esse instrumento aqui? E, ó, se eu bater ele com uma baqueta, bater nele com a baqueta, ele me produz um som muito legal também, ó. Está vendo que bacana? Ah, também tem outros instrumentos. Exemplo, se eu pegar esse daqui. vocês estão vendo? É muito simples, né? É muito legal brincar com esses instrumentos. E olha esse daqui que legal! Olha! Olha que bonitinho, ó! Tem até uma carinha aqui, olha! Que legal! Então, esses instrumentos, todos esses aqui, fazem parte da família da percussão. Então, nós temos aqui o chocalho, tá bom? Esses instrumentos fazem parte da família do chocalho, no caso, esse daqui é o cachixi, né? Então, nós temos um cachixi maior e um menorzinho. Olha o som deste. Olha esse aqui, ó! Ok? Então, esse aqui é o cachixi. Nós temos a meia-lua também. A meia-lua ela produz um som mais agudo, né? Olha que legal! Ah, nós também temos um outro tipo de meia-lua também, ó! Isso aqui é usado mais por criança, assim como vocês, para poder brincar. Ah, essas aqui que eu acabei de mostrar para vocês, olha que legal! São as castanholas. As castanholas também são muito legais, Produzem um som bem bacana. Nós temos também, olha que bonitinho, o ovinho, ó! Então, todos esses instrumentos, o guiso, eles fazem parte da família, quer dizer, da família da percussão, né? Mas do chocalho. Então, basta pegar, chacoalhar, que o som sai. Nós também temos os tambores, né? Então, a gente tem os tambores menorzinhos, né? Nós temos os tambores um pouquinho maior, né? Tá vendo que legal? Então, cada um produz um som bacana também. tem uns que possam sons mais graves, outros mais agudos. Então, exemplo, deixa eu pegar uma baqueta aqui. Olha esse aqui, que legal. Vocês viram que legal esse som? Ah, nós também temos esse daqui, olha que legal esse. Opa, deixa eu encaixar aqui. Vocês perceberam a diferença dele para esse daqui? Opa, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Olha que legal. Esse daqui e este e esse daqui. Esse aqui provavelmente tem um som mais grave e este aqui tem um som mais agudo, né? Olha que legal. Ah, e também temos esse daqui, que também pode ser tocado com as mãos. Olha que legal. E também tem os instrumentos que podem ser feitos também, construídos da família da percussão. Exemplo, esse daqui, tá vendo? Ele foi feito, ó. E dá para tocar também, produz um som bem legal. Olha que som grave bonito. Muito bem. Nós temos também, olha o tamanho desse instrumento. Tá vendo? Então, a família da percussão, nós temos muitos instrumentos. Então, eu trouxe alguns aqui para vocês. Tem alguns instrumentos que são tocados nas grandes orquestras, né? Tem instrumentos característicos, exemplo, como o pandeiro, que é tocado no samba, no pagode, no chorinho, né? Vocês estão vendo que legal? Então, a gente tem muitos instrumentos da família da percussão que vocês possam pesquisar e conhecer mais. Mas, para a gente finalizar o nosso vídeo, eu trouxe aqui para vocês também outros instrumentos que fazem parte da família da percussão que tem uma diferença em relação aos outros que eu toquei para vocês. Em relação ao caixi, em relação ao tambor, o tambor não dá altura, ele não dá nota para a gente, tipo dó, ré, não. O caixi também não, né? Mas, o xilofone, ele sim, é um instrumento da família da percussão, mas ele produz, ele nos dá altura, né? Ele produz cada tecla aqui, esse exemplo, esse aqui que é feito de madeira, ele nos dá uma notinha. olha que legal, que bonito, agora nós temos esse aqui do lado, também, tá vendo? É um outro xilofone, mas as teclas dele é de metais. Nossa, que lindo, né? Produz um som muito bonito. Então, eles também fazem parte da família da percussão, mas diferente do tambor e da família, dos tambores da família dos chocalhos, eles têm altura, eles produzem as notas dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Ok? Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho dos instrumentos, tá bom? Então, tchau! O programa de hoje passou rápido, não é mesmo? Mas amanhã tem mais. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Tchau! Tchau! Tchau!